E a gente quer ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet 3819900 Essa é a Vale Sul Chevrolet e olha, eu quero te dizer o seguinte, comprar numa empresa que preza pelo cliente, que preza pela economia do seu dinheiro faz toda a diferença. É por isso que de hoje até sábado você tem um compromisso com a Vale Sul Chevrolet porque as condições estão imperdíveis, né Edson? Olha, as condições estão imperdíveis, separamos um lote de 100 unidades de veículos com preços diferenciados o cliente de Shopping Turvinha aqui e sai de Chevrolet 0,1 porque ele merece. Com certeza merece, olha você que está em casa, merece essa captiva branca, isso aqui é um espetáculo, é um sonho de consumo. Maravilhosa, linda, ela é motor 2.4, maravilhosa, olha só a cor branca, eu tenho essa unidade a pronta entrega, eu tenho ela na cor branca, eu tenho ela na cor prata, eu tenho ela na cor preta, eu tenho o motor V6, essa é motor 2.4, então se você quer uma captiva, vem para a Vale Sul, eu tenho a melhor condição em captiva da cidade, a melhor avaliação do seu seminovo e a melhor taxa do mercado, então vem para cá, eu te garanto que a melhor negociação está aqui. O estoque está recheado também, você não pode perder, até sábado negociação super especial, inclusive na captiva, vamos passar o endereço de vocês, que é bem fácil. Avenida das Torres, 1440, o telefone é 3081-9900, também tem o site valessuchevrolet.com.br, a melhor negociação e o melhor atendimento, eu garanto para você que é aqui, pode vir para cá. Vem realizar seu sonho de ter um Chevrolet zerinho aí na sua garagem. Obrigado.